O Ministério da Saúde divulgou novas orientações sobre o esquema vacinal contra a Covid-19 em adolescentes imunocomprometidos. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes pra gente. Glauco, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, de acordo com a nota técnica do Ministério, que traz as orientações, é recomendado que adolescentes imunocomprometidos recebam quatro doses da vacina contra a Covid-19. A orientação vale para jovens de 12 a 17 anos e o intervalo é de oito semanas nas três primeiras aplicações. Já a quarta dose de reforço deve ser feita quatro meses após a terceira e, neste caso, com a vacina da Pfizer. Estudos mostraram que este imunizante de RNA mensageiro foi que apresentou os melhores resultados, melhor resposta imune quando utilizado como dose de reforço. Essa orientação já vale para a população adulta com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão. E fazem parte desse grupo prioritário as pessoas que estão passando por quimioterapia, transplantados, pessoas que fazem hemodiálise, entre outros. Outra recomendação da nota técnica é que o esquema vacinal para as pessoas com imunos adultos imunocomprometidos que tomaram a dose única da Janssen deve ser feita da seguinte forma. Uma dose de reforço entre dois e seis meses depois da dose única, mas outra dose também de reforço a partir de quatro meses da anterior. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigado.